Meu pai era médico. Eu menino, eu já dizia, eu quero ser médico, quero ser médico. E depois, quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis ser cirurgião. A gente vê agora essas comemorações de 30 anos, aí que a gente vai refletir e tomar consciência de que se passaram 30 anos. A gente está lembrando, parece que foi ontem. O Hospital me inaugurou no dia 28 de julho de 1989, uma sexta-feira. Tinha só dois andares com 17 apartamentos, três salas de cirurgia. Os apartamentos ainda eram de janelas de madeira, se é uma estrutura hospitalar adequada. E rapidamente, saí em 89, eu acho que em 1990, praticamente já havia um projeto de expansão já de mais um andar. Durante essa evolução, durante esse crescimento também, o fato que eu lembro bem, eu e o doutor Valadão, nós tínhamos adquirido uma sala na Renascença com o objetivo de botar um consultório. E o doutor Helio, um dia conversando comigo, me orientou, Lages, nosso objetivo aqui é crescer, que vocês fiquem aqui, convergarem aqui, se dediquem para cá. Todo dia a gente já tinha percebido a maneira de trabalhar, a ética do profissionalismo, tanto que nós reservamos abandonar esse projeto, vendemos a sala e nos dedicamos exclusivamente aqui com São Domingos. Eu, a equipe cirúrgica, como todas as equipes médicas, todas as especialidades médicas de São Domingos, sempre tiveram apoio condicional da diretoria para contribuir no crescimento das equipes, tanto na parte científica, quanto na parte material. A vida laparoscopia foi lançada cirurgicamente a nível mundial no final da década de 1980. E a vida laparoscopia marcou a cirurgia, não no São Domingos, marcou a cirurgia mundialmente. Houveram algumas etapas da evolução mundial, praticamente, que marcaram a cirurgia. A descoberta do antibiótico, a descoberta da anestesia. E, depois disso, acho que o fato que mais marcou, que revolucionou a medicina, foi a vida laparoscopia. Após um congresso brasileiro que nós tivemos contato com as cirurgiões que tinham vindo do exterior, já com o aparelho, nós já reunimos o grupo e ficamos realmente jovens, empolgados. E eu me lembro, a gente voltando ainda do congresso, dentro do ônibus, conversamos já, a gente vai ter que ter isso. E chegamos aqui em São Luís, conversamos com o doutor Heligo, o acampamento era, na época, o lançamento mundial era uma coisa estratosférica, né, financeiramente. Tanto que nós dividimos, reunimos um grupo, né, a nossa equipe, que eram seis. Tinha um cirurgião, que inclusive foi meu tutor cirúrgico, o doutor Domingos Costa, que operava muito aqui no hospital também, na época. Nós juntamos nós, seis, o doutor Domingos e o hospital, para poder comprar o equipamento na época. Foi uma dificuldade muito grande, mas conseguimos implantar esse serviço. A primeira vidro laparoscopia que nós operamos, a gente começou a cirurgia de manhã, a primeira fonte que veio ainda não era uma fonte adequada, não tinha uma iluminação boa, o gás acabou, não tinha outra bala, a gente teve que buscar a bala fora, a bala de gás carbônico em outro local. A cirurgia começou de manhã, acabou de tarde, né. É impressionante como a cada nova etapa o hospital consegue se superar em termos de qualidade. Eu te digo sinceramente que eu nunca pensei do hospital chegar na dimensão que tem hoje. Nós temos hoje, em termos de tecnologia, de saúde, tudo o que pode ser ofertado ao paciente e além disso, além de tudo, tudo da melhor qualidade que você encontra ao nível internacional. Ver os equipamentos que tem no Hospital São Domingos são aqueles considerados melhores em todas as especialidades, em todos os setores. Eu só tenho realmente que agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de participar dessa evolução. Eu tenho um casal de filhos, eu tenho um filho do primogênito que é advogado, já me deu duas netas, a minha filha é médica e especializou em oftalmologia, está fazendo já pós-graduação, já fiz a atina e futuramente ela vai estar também, se Deus quiser, brevemente enquadrando o quadro do Hospital São Domingos como a primeira ONU com o oftalmologista do Maranhão, isso também... A Ana Marisa. A Ana Marisa, assim, a Marisa como estudante, ela, todas as férias dela, com o apoio do professor Dr. Zé Raimundo, da terapia intensiva, isso contribuiu muito para a formação dela e dela ter conseguido chegar onde ela chegou até aqui, até agora. de também desejar que isso se perpetue, que venham mais 30, 60, 100 anos aí com essas novas gerações que já estão aí assumindo o comando do São Domingos, com muita eficiência também.